E chegou o rei da congada, pra rezar de madrugada Na porta do meu amor, na porta do meu amor Eu sou vestido de estilo, e mais dois laços de fita pra zombada Boto fé na batucada, e me leva na levada Junto do meu pessoal, batuqueiro de primeira Vira surdo de terceira, coisa natural Bato caca no tofu, sou da pibu do pangu Meu nome é Mestre Bahão, eu sou o líder do grupo Axé Capoeira E eu comecei o grupo em 1982 no Brasil E eu trouxe a capoeira para Cannes em 1919 E hoje temos uma escola em 27 países com mais de 10 mil membros O capoeira é uma arte brasileira de março de março Descubrido por africanos no Brasil há mais de 400 anos Então aqui no Axé Capoeira Vancouver, nós oferecemos não apenas Capoeira classes, mas também oferecemos MMA, Brazilian dance, e Brazilian music From beginners, to the most advanced levels E o ato que querendo, eu vou levar E o ato que querendo, eu vou levar Meu batuque de ver, eu vou levar Meu batuque de ver, vai me 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 levar